Música Oi negas, tudo bem? O vídeo de hoje tá muito legal, gente, pode até bater cabelo Porque hoje eu trouxe 12 truques incríveis salva cabelo pra você fazer aí na sua casa Então se você tá começando aí no projeto Cabelo na Bunda Esse vídeo vai ser muito, muito, muito bom pra você Então por favor já clica em gostei porque eu demorei muito pra fazer esse vídeo Demorou horas pra editar Espero que tenha ficado muito legal, que vocês gostem Então clica muito em gostei Aproveita se você tá chegando agora, prazer, eu sou a Carol Seja muito bem-vinda ao meu canal Já aproveita e se inscreve pra não perder nada que eu posto aqui Ativa o sininho de notificação Porque aí toda vez que eu postar um vídeo novo Você vai ser a primeira a receber, a primeira a comentar E aí a gente vai, né, aumentando a nossa família linda De negas E é isso, meus amores Comentem aqui embaixo o que vocês acharam das dicas E se vocês quiserem outro vídeo como esse Esse vídeo tem que ter muito like, muito gostei, muito compartilhamento Aproveita e me segue nas redes sociais Porque lá eu sempre posto várias fotinhos incríveis Estilo Tumblr Gente, tô me soçando bastante pra manter o vídeo organizado Então corre lá e me segue no Instagram, tá bom? E é isso, meus amores Bora parar de blá 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 E vamos ver o vídeo Primeira dica que eu acho muito importante É faça uma equitação Gente, uma equitação é vida Quem tem cabelo seco, quem tá com ponta dupla, cabelo quebradiço, elástico, poroso Com aparência feia Uma equitação vai dar uma outra vida no seu cabelo Vai manter hidratado Vai devolver as gorduras que o nosso cabelo precisa Você pode usar qualquer óleo vegetal Eu gosto de usar o azeite de oliva Que eu acho que deixa o meu cabelo um pouquinho mais pesado Depois que eu tiro Deixa o meu cabelo totalmente alinhado Deixa a ponta dele totalmente maleável Acho que é assim que fala, gente Eu gosto bastante do efeito que deixa no meu cabelo Por ser um cabelo quimicamente tratado E eu precisar repor sempre a umidade dele Enquanto a uma equitação vai agindo no seu cabelo De 20 em 20 minutos Tenta fazer uma massagem no couro cabeludo Com movimentos circulares Porque isso vai ajudar a estimular o crescimento do fio Então é simples Assim como vocês estão vendo aí no vídeo Eu uso sempre as pontas dos dedos Evito usar a unha Porque isso vai danificar o cabelo Então uma dica pra quem quer fazer o cabelo crescer rápido E com um produto baratinho Que é o azeite de oliva Essa dica é incrível, gente Experimenta e conta aqui embaixo nos comentários Pra mim o que vocês acharam A terceira dica é uma dica que eu tenho certeza Que vocês já ouviram falar por aí Mas eu vou repetir porque eu acho muito importante Que é quando você vai lavar o cabelo E tá frio Morrendo de frio, gente Eu tinha mania de fazer isso E ainda tem porque eu só tomo banho pelando Banho quente Tipo, muito, muito, muito quente Só que eu não lavo meu cabelo Com água tão quente assim Porque danifica E estimula o crescimento da oleosidade Então se você faz isso Eu recomendo você lavar seu cabelo Com água de morna fria Então lavar no tanque, sabe? Joga o cabelo lá no tanque da sua mãe Lava o cabelo lá Que é mais saudável pro seu cabelo, tá bom? O quarto truque Que na verdade não é um truque É um erro Que eu tenho certeza que muita gente aí faz Que é quando você vai lavar o shampoo E você fica esfregando o shampoo Isso além de quebrar o seu cabelo Pode danificar Deixar ele bem mais fraco Bem mais ralo Pode prejudicar na hora do crescimento Pelo fato de você ficar ali esfregando a sua raiz Aumenta a oleosidade do seu fio Aumenta o frizz também Então a forma certa de você lavar É você pegar um pouquinho do shampoo Colocar na sua mão Espalhar E assim distribuir por todo o seu cabelo E depois disso você vai massageando E lavando o seu cabelo ali Da raiz até as pontas É você usar produtos que são pro seu tipo de cabelo Produtos corretos pro seu tipo de cabelo Um exemplo O meu cabelo é um cabelo que eu uso químico É um cabelo alisado, quimicamente tratado Então eu procuro usar produtos que sejam exatamente pro meu tipo de cabelo No vídeo eu tô usando um shampoo revitalizante Que ele é pra cabelo quimicamente tratado Ele devolve a beleza natural dos frios Tem creatina e proteína de trigo Ele limpa e hidrata suavemente o meu cabelo Eu posso usar ele tanto pré como pós química E é um shampoo antifreeze também Outro truque que eu acho super importante É você lavar o seu cabelo pelo menos duas vezes Pra retirar qualquer impureza do couro cabeludo Porque as vezes a gente lava uma vez e acha que tá limpo Gente, não tem como um cabelo ficar limpo Lavando apenas uma vez com shampoo O meu eu costumo lavar de duas a três vezes Sem contar que quando a gente lava uma vez O cabelo vai ficar sujo Vai ficar com resíduo de óleo De produtos que a gente usou durante a semana Então é muito importante que você retire Toda e qualquer sujeira do seu couro cabeludo Lava duas vezes com shampoo e fica tudo certo Beleza? Outro truque, na verdade é uma dica E na verdade é um aviso e um lembrete Hidratar o cabelo pelo menos uma vez por semana O meu cabelo eu hidrato em todas as lavagens Então se eu lavo duas vezes na semana Eu hidrato ele duas vezes na semana E assim eu consigo ter um cabelo mais bonito Mais saudável Mais soltinho Menos poroso Menos frizz Menos tubo Então hidrata o seu cabelo pelo menos uma semana Compre um potão de hidratação daqueles baratinhos Sabe? Aquele potão que a gente consegue fazer bastante misturinha Que aí você não vai ter desculpa pra falar que ele não tem hidratação Então eu acho muito importante hidratar pelo menos uma vez Anota aí essa dica que é muito importante, tá bom? Essa dica é uma dicona, gente Na verdade não é uma dica, é uma dicona, tá? Anota aí porque é muito, muito, muito boa Você vai precisar de três ingredientes básicos, fáceis de encontrar Vai precisar de um ovo inteiro Vai precisar de mel e de azeite Então eu coloquei duas colheres de mel e duas colheres de azeite de oliva Lembrando que o ovo é muito, muito, muito bom pro cabelo Ele tem como característica recuperar cabelos elásticos E devolver a beleza dos cios sem muito trabalho Ovo eu sei que é um pouquinho chatinho, que é um pouquinho fedido Mas quando junta com mel e com azeite você nem sente o cheiro do ovo Meu cabelo não ficou com cheiro do ovo Então você mistura tudo no potinho Depois que você lavar o seu cabelo e estiver tudo limpinho Você vai aplicar da raiz até as pontas Pode passar bastante nas pontas Porque essa receita vai ajudar no crescimento e desenvolvimento do seu fio também Depois que você aplicar em todo o cabelo Você faz aquele coque Coloca a toque e deixa agir por 30 minutos Carol, 20 minutos, 15 minutos... não 30 minutos são 30 minutos Então deixa essa receitinha agir aí no tempo certo Que você vai ter o resultado certo na hora certa Aí ninguém vai vir aqui mais reclamar que eu não ensino receita caseira Que eu não ensino como recuperar o cabelo gastando pouco Então usa a receitinha e comenta aqui embaixo o que vocês acharam Lembrando que cada cabelo é um cabelo Às vezes o que deu certo pra mim não vai dar certo pra você Mas calma que eu vou trazer várias receitinhas caseiras, tá bom? Outro truque barra dica que eu acho super importante É você não dispensar o condicionador Use condicionador em todas as suas lavagens Por quê? Quando a gente trabalha com shampoo, máscara de hidratação A gente tá abrindo as cutículas do nosso fio E a gente precisa fechar E é pra isso que o condicionador serve Outro truque barra dica que eu acho super importante São pra aquelas negas aí que não gostam de pentear o cabelo com escova Depois que você sai do banho, você quer desembarassar Na verdade você precisa desembarassar o cabelo E você gosta de usar o quê? Paint Gente, paint não Pelo amor de Deus Paint mais cabelo molhado não dá certo Use uma escova A escova que eu gosto de usar é essa Já tem um vídeo no canal falando sobre essa escovinha maravilhosa Pra desembarassar o cabelo molhado E desembarassa com carinho, gente Tá? Nosso cabelo é um bebê Eu trato meu cabelo igual o bebê, tá? Porque ele já pensou Fica careca Com o cabelo todo arrebentado igual eu já fiquei uma vez Ninguém merece Já passei por isso E eu sei que é muito ruim Tira o pente Coloca a escova e fica tudo certo Outra dica que eu acho muito importante É usar o protetor térmico em todas as suas lavagens Carol, toda vez que eu lavo eu faço escova Então toda vez que você for fazer escova Você vai passar o seu protetor antes O nome do produto já diz tudo Protetor térmico Ele vai proteger o seu cabelo do calor Se você não tem o hábito de usar protetor térmico Já anota aí na sua listinha Dos produtinhos que você tem que comprar Eu acho um dos passos mais importantes Pra finalização do cabelo Pra uma escova mais bonita Pra uma escova durável E saudável, né gente? Então é isso meus amores Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de clicar muito em gostei Compartilhar esse vídeo com todas as suas amigas E me seguir nas redes sociais, tá bom? Agora eu vou embora preparar outro vídeo Mas daqui a pouco eu volto Tá? Super beijo Até o próximo vídeo Tchau